A gente levava uma vida atribulada na minha casa. Eu fumava dois maços de cigarro por dia, meu esposo também fumava, bebia. E praticamente ela começou a fumar através de mim. E esse negócio de eu pedir pra ela acender esse cigarro pra mim, ela começou a viciar no cigarro. A gente já tava quase em ponto de separar. Ela era muito nervosa por todas as coisas que ela vivia. A gente passava, às vezes, meses sem se falar, dentro da mesma casa. Enquanto a Flávia, minha irmã mais valiosa era adolescente, eu tava crescendo criança e vendo todo mundo estressado, muita briga em casa e final de semana, todo mundo, cada um pro lado. Só Jesus Cristo é capaz de mudar essa história. O primeiro passo para a mudança é dado em 2000, quando o Valdemar ouve algo diferente. Eu tava lá me recuperando da cirurgia e, como não tinha muito o que fazer no quarto, né, a gente começa a mexer na televisão, né, procurar alguma coisa pra ver. E na época o missionário tinha um programa. E toda vez que eu pegava aquele programa lá, eu dava uma paradinha pra ver. Minha mulher também passava e via, né. E aí eu falei, ela falou assim, a gente tinha que dar um pulo nessa igreja aí pra ver como que era, né. E assim que a gente entrou na igreja, a gente já sentiu a diferença. Aí quando o missionário fez o apelo lá, né, que queria aceitar Jesus, aí a família toda. A gente começou a ir pra igreja, lá na sede, mas a gente não era ainda muito firme, assim, né, na palavra. E cinco anos indo na igreja, nada mudava. Aí eu comecei a ir na igreja aqui do meu bairro. Alguns anos mais tarde, sim, a gente começou a se converter mesmo, levar as coisas mais a sério. E aí a gente começou a viver a transformação. E aos poucos eu fui trabalhando na vida dela, fui lapidando ela. Eu já senti nojo do cigarro. Falei, Deus, o Senhor não me fez assim pra ficar com esse negócio na boca. Sentia suja. Selma deixa os vícios e se firma. Valdemar, que já era batizado e patrocinador, titubeia por pouco mais de três anos. A mudança vem após um desejo especial. A bebida eu saí mais tranquilo, foi mais fácil, né? O jogo, né? Agora o cigarro, não. O cigarro foi muito difícil. O cigarro, pra te falar bem a verdade, eu parei de fumar por causa da santa ceia. E um dia eu fiz um propósito com Deus. Falei, Deus, domingo tem santa ceia na igreja. Era uma quarta. E eu vou parar de fumar hoje pra tomar santa ceia domingo. Quando a gente confia verdadeiramente em Deus, entrega o caminho ao Senhor, o nosso caminho confia nele, tudo ele faz. Ele muda, ele transforma, ele faz a obra. E Jesus transformou a nossa casa, transformou a nossa vida, a nossa saúde, porque ele é o motivo da nossa alegria. Hoje a gente é uma família unida, assim, realmente é uma convivência familiar mesmo, né? A gente desfruta disso. Aí eu troquei meus vícios todos por comida, eu gosto de fazer comida, né? Fim de semana, a mulher gosta que eu faço, né? As filhas também gostam. Hoje eu sou obreira, tenho crescido no ministério, graças a Deus. Todos ali, né, na igreja, o esposo dela frequenta a igreja, né? As filhas começaram conosco, mas hoje estão em outro ministério. Mas o marido dela é membro da nossa igreja, é membro fixo da nossa igreja. Ela também ajuda bastante. Eles prosperaram bastante, até hoje estão prosperando. A gente conseguiu reformar a casa. Hoje eu tenho uma casa de 10 cômodos, tenho um apartamento alugado, pra glória do Senhor. E Deus tem prosperado, não falta nada. Graças a Deus a gente tem abundância de vida nessa casa. Tenho meu carro, minha filha tem o dela. Assim como a minha família foi alcançada através do programa do Show da Fé, pelo patrocínio de outras pessoas, a gente patrocinando também, muitas outras famílias vão ser alcançadas. Você sentiu o chamado, você atende, porque quem atende é abençoado. Quanto mais Deus me der condições, mais eu vou aumentar, pra mais chegar nas pessoas como chegou a mim. Graças a Deus a gente tem abundância de vida nessa casa, graças a Deus. Deus honra, amém? Deus tá honrando a gente até hoje, em nome de Jesus. Deus tá honrando a gente até hoje.